Aaaaaaah Oi pessoal, tudo bem? Voltamos e olha, não é que o vídeo vai sair na quarta-feira? Vou cumprir o que prometi e vou tentar subir um vídeo toda quarta-feira. Vou tentar não, vou subir um vídeo toda quarta-feira. E se você viu o último vídeo, foi uma coisa mais rápida, uma coisa meio chata ali, o pessoal não gostou. Então, eu falei que eu ia responder alguns e-mails, alguns questionamentos, algumas dúvidas ou coisas que as pessoas postassem no YouTube ou aqui no TechZoom ou no Facebook ou no Twitter, enfim. Só que eu não vou fazer isso agora porque eu quero montar, né? Eu quero primeiro desenhar o modelo de como vai ser feito isso para não ser uma coisa chata ou que atrapalhe ou enfim. Eu quero que continue a qualidade dos TechCasts e que você aprenda e tal sem ser uma coisa amassante, uma videoaula daquela tradicional. Agora clique em arquivo, agora clique em imprimir. Não, nunca vai ser assim o TechCast porque essa não é a ideia do vídeo, não é a ideia do TechZoom. É uma coisa descontraída, uma coisa fácil e que todo mundo entenda. Então, não vou responder dúvidas, não vou fazer nada agora, mas no futuro eu volto para isso. Daí a gente, não sei, algum outro tipo de vídeo, talvez em outro ambiente ou talvez uma câmera, não sei. No futuro eu volto para isso, então eu vou tentar ajudá-los sempre que possível, digitando ali um comentário, respondendo um comentário ou postando algo lá na fanpage do Facebook e por aí vai. Outra coisa, essa semana a gente acabou de saber, essa semana a gente soube que estamos entre os top 100, entre os 100 blogs mais votados da categoria tecnologia. Então, é um apoio, é um incentivo que você me dá se votar e a gente chegar entre os top 3 lá, entre os 3 blogs mais votados. Porque mostra que o TechZoom, o TechCast, o Bit e qualquer outra coisa que venha a surgir aí no futuro, está no caminho certo. Então, se você tiver aí 5 minutinhos e puder votar, eu agradeço e joinha para todo mundo. Então, comprometido, a gente vai começar uma série de vídeos falando sobre WordPress, que é um gerenciador de conteúdo, um CMS muito poderoso, que as pessoas, a maioria das pessoas pensam que só serve para criar blog, mas não. No WordPress você consegue criar tudo, até um aplicativo para iPhone, ou para Android, ou para Windows 8, você consegue criar utilizando o WordPress. Então, nessa série, nessa sequência, eu vou tentar mostrar um pouquinho disso para vocês e no final você vai estar apto. Então, depois dessa sequência, eu não sei ainda se vamos manter esse padrão de 5 vídeos ou vamos estender um pouco mais. Porque eu vejo que vocês pedem para mostrar como cria um template. Então, eu vou tentar criar mesmo um template do zero no WordPress. Lógico que não é 100% do zero, vou pegar um framework ou alguma ferramenta, estilo Gaintree do Joomla. Inclusive, inclusive, existe o Gaintree para WordPress. Quem sabe a gente vai nessa linha e te ajuda a criar um template, porque nem todo mundo manja de design, ou manja de design, não manja de código, enfim. Nos vídeos do TechZoom eu tento ajudar todo mundo, quem é designer, quem é programador, ou quem não é nada e quer ser. Então, a ideia é que essa sequência de vídeos do WordPress ajude qualquer nível de usuário. Então, vamos lá. O que eu vou fazer é baixar o WordPress. O site oficial é br.wordpress.org. Eu vou baixar já a versão em português do Brasil. Inclusive, eu acho que um amigo aí postou no YouTube, um tecker postou aí no YouTube perguntando se a gente fala português, se o nosso idioma é português ou brasileiro. É português. Mas para facilitar, eu falo português do Brasil, porque tem algumas diferenças entre o português brasileiro, o que a gente fala aqui, e o português de Portugal ou de, sei lá, de outro país que também tenha o idioma principal sendo português. Então, sim, no Brasil é o português, só que eu costumo falar português do Brasil, porque aí facilita para todo mundo e sabe que ali tem um acento a mais, um hífen diferente de outro lugar, só para não dar muita confusão. Está aqui no site oficial do WordPress. O que você tem que fazer é o download, é só clicar nesse botão laranja. Ele vai iniciar o download direto. Vamos colocar lá no www, que é onde a gente já está acostumado a instalar nossos scripts, nossos softwares de código aberto. Baixou, é rapidinho, está vendo? Vai depender aí da sua conexão, mas eu acho que hoje ninguém usa mais uma conexão tão lenta. Está aqui a última versão, é 3.4.2. A gente vai descompactá-la aqui. Vamos expandir. Expandiu, está vendo? O que eu vou fazer antes de qualquer coisa, antes de iniciar a instalação, eu vou, deixa eu só pôr para cá a janela, eu vou criar um banco de dados. Onde eu crio banco de dados, quando eu estou em localhost, é no phpMyAdmin do WAMP, ou do MAMP, que é o software que você usa para rodar o PHP, o MySQL e o Apache aí no seu computador. Então, vou colocar um banco de dados chamado WP, criei, então está aqui, criei o banco de dados chamado WP, que é o banco, que é a base de dados que eu vou utilizar na minha instalação WordPress. Aí no seu caso, você pode criar um banco chamado WP, ou um banco chamado Meu Banco, enfim, você pode instalar o que você, você pode criar o que você quiser aí. Não existe um padrão, então fique à vontade. Agora eu vou acessar a minha instalação, os meus arquivos do WordPress. Lembra que eu baixei o WordPress e descompactei ele em uma pasta chamada WordPress? Então, é essa pasta, né, essa pasta aqui, onde estão todos os arquivos do WordPress, que eu vou chamar aqui no meu localhost. Então, localhost barra WordPress. Está aqui, ele cai nessa tela dizendo que não existe um arquivo de configuração instalado ou pronto, ou o arquivo, está faltando um arquivo de configuração. E ele te fala, vamos começar agora, vamos criar esse arquivo? Daí sim, vamos criar. É só clicar aqui, ó, criar um arquivo de configuração. Clicou no botão, ele cai nessa tela, ele te dá uma tela de boas-vindas, diz que o WordPress é o fodão, o bonzão. Então, estou brincando, ele não diz isso, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer, porque ele fala que é muito simples, é super fácil instalar, e realmente é. Daí ele fala que a gente vai conectar ao banco, então você precisa do nome do banco, você precisa de um nome de usuário que tenha acesso a esse banco para poder criar as tabelas, os primeiros registros e tudo mais. Então, lá atrás no PHP mais de mim, você já criou o banco, então quer dizer que aqui, ok, você já tem tudo. Então, é só clicar em vamos lá, e aqui é a tela onde você deve informar as informações de conexão ao seu banco. Então, a primeira coisa que você tem que falar é o nome do banco. Lembra que a gente criou um banco chamado WP? É aqui que você vai colocar esse nome. Nome de usuário, no meu caso, é root, e a minha senha também é root. Se você estiver utilizando o Wamp, o seu usuário é root, continua igual o meu, só que a senha você deixa em branco. Você faz isso, não digita nada, tá? Eu vou deixar root. Aqui nesse campo, no servidor do banco de dados, é onde você digita o endereço. Se você estiver no Wamp, aí no seu localhost, é localhost mesmo. Agora, se você já está instalando no seu servidor de produção, no seu servidor web, muito provavelmente você vai colocar um IP, que é 192.68.0.1. Não é esse, tá? É só um exemplo do que é um IP. Ou você vai colocar um nome, tipo maiscl.meudomínio.com.br. Nos dois casos, está certo, depende aí da sua empresa de hospedagem, qual vai ser. O prefixo, você pode deixar WP, porque se você estiver usando um banco de dados compartilhado, ou seja, é o mesmo banco para vários sites, para vários sistemas, é interessante que você ponha um prefixo para na hora que você olhar o seu banco, você saber de qual é aquelas tabelas, né? Aquelas tabelas pertencem a qual sistema. Então, pelo prefixo, você vê lá WP, underline, o nome da tabela, você vai lá, opa, isso aqui é do WordPress, você vai lá, edita, paga, enfim. É só para facilitar a sua vida aí. Agora, se você estiver usando um banco para cada instalação, o prefixo não é obrigatório, mas se quiser deixar também, não vai influenciar em nada aí no seu site, na sua instalação. Terminou de entregar as informações, clique em enviar, ele vai começar a processar, e nesse momento ele está criando WP.config, que é um arquivo em PHP, onde tem todas essas informações, que é esse aqui, está vendo? Dá para ver aqui, é onde ele coloca todas as informações de conexão ao banco de dados. Olha, ele já até colocou aqui, dbuser, root, que foi o que eu digitei lá, minha senha root, localhost, está vendo? E o nome do banco, ele já coloca aqui. Então, essa instalação do WordPress serve para criar esse arquivo wp-config.php. Para mais nada, porque o resto você não vai precisar instalar, não vai precisar mexer em nada, porque ele já praticamente fez tudo através de um arquivo. Apenas um arquivo já vai fazer o seu site em WordPress rodar. Deu tudo certo, tudo certo, clique em instalar. E agora você tem que entrar com algumas informações básicas. Nome do site, a gente vai usar TechCast. O nome de usuário é admin, então esse usuário é o que vai ser o administrador do seu site. Então, geralmente se usa admin, mas se você quiser colocar o seu nome aí, não tem problema nenhum. Vamos bater a senha, eu vou pôr admin, admin, para facilitar na hora da gente acessar e mostrar, exemplificar como funciona lá dentro da administração. Mas aí, como eu falo em todos os vídeos, não use admin, admin, porque senão você vai ser hackeado e muito provavelmente você vai ter o site apagado por algum espertão. Endereço de e-mail, vamos colocar um endereço que também exista. É importante que você use um e-mail válido, porque se você esquecer a senha, é para esse e-mail que ele vai ser um lembrete ou uma nova senha vai ser enviada. Aqui, é se você permite que o seu site seja acessível pelo Google, que o Google enxergue o seu site, que o Yahoo enxergue, que o Bing enxergue o seu conteúdo. Então, é importante que você deixe, porque é legal, você vai criar um site, você vai criar audiência, então pode deixar isso aqui. Agora, se você tirar, você tem como habilitar isso lá na administração também, que eu posso mostrar mais para frente onde fica isso. Terminou de entrar com essas informações, instalar o WordPress de novo. De novo, não, um é instalar, esse é instalar o WordPress. Está aqui, ele diz, sucesso, você conseguiu. Vamos para o login? Vamos. Clica em login, caiu aqui na tela de login do admin. Então, meu usuário é admin, minha senha é admin. E estou na administração do meu WordPress. Estou com o meu WordPress pronto, instalado. E se eu quiser postar alguma coisa, eu já consigo. Vamos clicar aqui, eu vou lá para o front, que é a tela, que é a página onde os meus usuários enxergam o meu site. Está vendo? E está aqui, ele traz um post de exemplo. Vamos colocar um novo aqui. Test. Opa. Isso é um teste. Vamos salvar. Salvei. Vamos lá de novo no front. E olha aqui o teste. Então, é muito simples você criar um site utilizando o WordPress, porque a instalação é realmente rápida, é muito simples, você não deve ter dor de cabeça. Caso você não conheça muito, não tenha mexido muito com sistemas web, você talvez tenha dificuldade na criação do banco de dados. Enfim, você pode se confundir ali, é normal, não fique assustado. Eu vou tentar falar mais sobre banco de dados durante essa série de WordPress para ajudar você nesta questão. Mas não esquenta, instala o AMP aí no seu Windows ou o AMP no seu Mac. Vai no PHP mais de mim, cria um banco, baixa o WordPress e faz todo esse processo que eu mostrei para vocês agora, que é tranquilo. Então, esse TechCast acaba por aqui, porque é legal não me alongar muito, porque senão o vídeo fica cansativo. Mas no próximo eu já vou mostrar como você instala plugins e como você instala novos templates, novos temas. Então, se você está interessado em WordPress, se você quer conhecer o WordPress, na próxima quarta eu volto a falar sobre ele. Até lá! Tchau!